A década de 80 teve um leque de estilos musicais, não foi só a continuação do punk, o pós-punk, a new wave, a volta do rockabilly, de estilos anos 60 como mod, o ska, o resgate da música ska também, o techno pop, sabe? Uma série de tendências musicais até o começo do rap e do hip-hop marcaram a década de 80, acho que talvez por tantos bons estilos e bons grupos fazendo esse tipo de música, eu acho que a importância é inquestionável, a importância dos anos 80. Bom, do lado brasileiro eu vou citar duas que eu gosto bastante, que eu cresci também na época, começaram junto comigo, né? Uma é Outragem a Rigor, que eu adoro o bom humor deles também, assim como sempre gostei de trabalhar com bom humor, acho que Inútil é um clássico do rock brasileiro dos 80, então Inútil do Outragem. A outra é uma música do RPM, o RPM foi um grande fenômeno, sou super amigo do Paulo também, sempre achei legal a postura, o trabalho dele com o RPM, etc. E o primeiro disco do RPM realmente é outro grande clássico do pop rock anos 80, então eu fico com o Olhar 43, que é uma música fortíssima, né? Do RPM. Pros internacionais, o meu lado rockabilly eu escolhi Stray Cats, Rock This Town. O lado rockabilly nos anos 80 foi muito forte, o resgate do rockabilly. E o Stray Cats é um fenômeno da década de 80, adoro o Brian Setzer e Rock This Town, uma música marcante da década de 80. Outro hit, assim, dos anos 80, né? Eles resgataram uma música da década de 60, o Devil, pegaram a Satisfaction dos Rolling Stones e meio que viraram ela do avesso pra um ritmo mais New Wave. O Devil é uma banda que, pra mim, marca muito aquela mudança musical do New Wave, né? Dos anos 80. Então, Satisfaction dos Rolling Stones na versão do Devil foi um marco também nos anos 80. E, por último, uma banda também que me impressionou muito, desde o início, né? Os Smiths, pra mim, foi uma banda importantíssima da década de 80. E eu gosto muito de um dos primeiros singles também, do começo, dos Smiths, que é aquela de Show Me, Man. Foi uma música que marcou bastante também, eu acho que marca bem a década de 80. Claro que teve muitas outras coisas, mas eu escolhi cinco coisas aí que eu acho que tem a sua importância. E, por último, uma banda que eu acho que tem a sua importância, mas 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 eu acho que tem a sua importância.